Fala galera, Maiconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um terror noturno aqui no canal. E mano, o terror noturno hoje tem a participação especial do nosso amigo Lloyd Games, Lloyd James. Mano, um salve aí, Lloyd. Não um salve pra você, Arthur. Mano, o Lloyd hoje é o Jason do terror noturno, tá ligado? E mano, o bagulho vai ser muito foda. Todo mundo de classe A e ele de classe S1. Pra quem não conhece aqui o terror noturno, vocês vão ver agora. É todo mundo de noite, pá. E mano, três toques, acaba o cara, né? Dez minutos. Pera aí, deixa eu acabar de pronunciar aqui o bagulho, vai brigar. Tá ligado, viu? Tamo junto. Mano, lembrando a vocês uma coisa. Que depois de dar os dez minutos, a gente tem que fugir pro ponto da chegada da corrida, tá ligado? E mano, se até lá o Lloyd querer acabar com a sua raça, ele vai acabar, tá ligado? Se liga só no carro que ele tá, ó. Pode falar, Slap, o que eu queria falar, amigo. É, vai ser de noite o tempo inteiro e tem neblina ainda. É, não, mas isso a galera já ia ver, né, amigo? E tem o Lloyd com a buzina de lobo. E tem o Lloyd com a buzina de lobo. Mano, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e vambora pra esse evento aí, né? E aí, Lloyd, tá preparado, Lloyd, pra passar o cerão em todo mundo? Eu estou preparado. Meu Deus do céu, velho. Eu tô rupiando aqui, miado. Falando da noite, neblina, tem um Lloyd com essa voz de satanato, caralho. Ô, mano, eu acho que o nego vai tomar assusto aqui. Porque tá todo mundo com os mapas desligado, seu nome sobre os carros, tá ligado? E tipo assim, velho. Mano, o que tinha que tá aqui era o Kozak. O Lloyd. O gritinho maluco. É, o Kozak gritaram o Kozak. Eu não consigo, velho. E o Lloyd, tipo assim, né, velho. E o Lloyd vindo, falando desse jeito, ainda ruivando com a buzina, vai dar ruim. O frio da espinha já tá como? Já tá violento, tá ligado? Olha aí, assombrou. Aquele ali é o ponto de fuga. Depois dos 10 minutos que a gente vai pro ponto de fuga, tá? É, qualquer lugar da cidade, no caso, né? É, qualquer lugar da cidade. Escuta, 5 segundos. 5 segundos, você já pode vir atrás, tá? Calma aí, calma aí, que foda. Beleza, eu vou buscar tua família. Meu Deus. Mano, de 30... 1, 2... Calma aí, calma aí, que foda. Deixa mais sair aqui, peraí. Deixa ficar... 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos, né? 10 segundos, 10 segundos. Caralho, meu caralho. Caralho, velho. Tá desculpido. Eu vou atrás. 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 Eu vou salvar a cidade inteira ou só aquele pedaço de cem? Vale a cidade toda aí. Tem uma luzinha vindo lá atrás. Mano, que medo que dá isso aqui, viado. Mano, essa neblina tá dando medo, velho. Aonde que estão os meninos? Ué, não vai de... Não vai de um brilhinho de cada um? É, não vai de um brilhinho de cada um. É, não vai de um brilhinho de cada um. Vai de um brilhinho, vai de um brilhinho. Vai de um brilhinho, vai de um brilhinho, vai de um brilhinho de cada um. Vai de um brilhinho de cada um. Sim, ó. Ô, aqui, em vez de vocês pararem de conversar aí, pararem de conversar. E vão falar coisa séria. Eu tô sozinho aqui. Cadê você? Não, mas é que o seguinte, a gente tá invisível. É... Su-lo. É o meu cacho. É, né? É... Su-lo vai sair dentro de alguém. O que o que a gente passar por dentro de alguém, pegou. É... Tem que falar que pegou. Aí a voltou. RUT. Não, voltou não. É... Mano, eu tô sozinho aqui, viagem. Se você estiver indo no sentido da ruída, você para de ficar invisível. Cara, a gente é o fundo das minhas. Tem um tempo aí em cima, dá pra ouvir isso. É... Eu não tô vendo tempo nenhum, mano. Eu tô sozinho aqui, tô invisível. Aí, tô visível de novo. Ah, ele pegou. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou. Eu vou buscar sua família. Meu Deus. Caralho. Caralho. É uma razão de Jesus, cara. Aqui, gente. Eu tô aqui. Meu Deus do céu. Ô, vem, vocês conversam demais, velho. Deixa eu... Calma, velho. Calma. Eu tô dentro, viado. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Não, tá lá. Ô, velho, faz isso mais não. Eu tô com o lancer. Tô com o lancer aqui, tô com o lancer aqui. Quem que é o lancer? Quem que é o lancer? Ô, Mitro, chega aí, Mitro. Ô, mano, eu tô com medo, velho. Tá, ficou tenebroso isso aqui, viado. o velório está me dando medo, eu to falando certo vamos descer aqui, vamos descer aqui, vamos descer vai alguém me chama aqui meu deus do céu velho pra lá eu sou fui pego, fui pego, fui pego judei ó aqui, judei ó aqui judei ó aqui mano eu to na principal de baixa Mano, e ele tá invisível, viado. Nossa, quase. Ô, Camaraqueira. Aí, eu... Ô, maluco da principal, maluco da principal. O que vem da principal? O que vem da principal? Primeiro aqui, você vê no aluco da principal. É, ele tá aqui na porta. Na parte de baixo, na parte de baixo. Ô, cara, a pessoa morreu aqui. O cara montou tudo, tá indo para o olho. Mano, tem um farol atrás de mim, velho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pô, de baixo, pô, pô, pô. Mano, tem um farol atrás de mim, viado. Tem um farol atrás de mim, mano. Pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Mano, corre, corre. Tem um farol aí, tem um farol, vim aí. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Ai, meu Deus do céu, Beck. Pô, pô, pô. Pera aí, véi, pera aí. Pera aí, cara, não. Eu tô tremendo a manete aqui, viado. Calma aí, calma aí. Ai, pô, é ele mesmo. Bateu na árvore, bateu na árvore. Eu não vou te piscar, cara. Bateu na árvore. Bateu. Bateu na árvore. Meu Deus do céu, Beck. Ele tá vindo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Mano, eu tô tremendo, viado. F***. Ele tá vindo, véi. Me larga, cara. O Michael tem que ir pra não chorar, né, Michael? O bruxo tá vindo, viado. Não, não. Não, só devolveu um paratinho pra acabar com isso. Caralho, não. Olha ele, véi. Vai, 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 vai. Mexe o pé, mexe o pé. Minha, que medo. Eu tô com medo real, viado. Olha, véi. Eu acho que esse é um dos melhores terror noturno que eu não tinha feito. Eu tô com medo real, viado. Eu tô com medo real, viado. Eu escutei o... Eu escutei o rugido. Ele tava atrás de mim de novo, viado. Ah, eu vi ele. Ele tá subindo. Cuidado, tô com a ruína nas costas. Cê besta. Cê é besta, tio. Cê é besta. Olha, eu mais aqui, eu mais aqui. Olha, ele vira, ele vira, ele vira. Ele vira. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Ai, véi. Corre, Marco. Corre. Vira aqui, Marco. Vira aqui, Marco. Vira aqui. Foi direto, foi direto. Foi direto. Ele tá do meu lado, véi. Ele tá do meu lado. Eu não sei nem onde é que eu fui. Eu vi uma luísa. Bate na arbra. Corre, Marcos. Corre. Anês sutil. Anês é besta. Ele tá aqui atrás, Marcos. Corre, Marcos. Corre, Marcos. Meu Deus do céu, Bec. Corre, Marcos. Corre. Para ele aí, para ele aí, Bec. Sai fora. Eu vi ele te matando aí. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Mano, ele tá na principal. Tá vindo atrás de mim. Pegou. Me matou, me matou. Ô gente, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, tô na principal. Início da corrida, início da corrida. Ei. Ele tá atrás de mim. Aí eu, aí eu, aí eu, aí eu. Aqui, aí eu, aqui. Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Onde você tá, velho? Aí eu, aqui. Tá na corrida, tá na corrida, tá na corrida. Valeu. Difícil da corrida. Valeu, valeu. Ó. Falta cinquenta... Ele tá na principal. Cinquenta segundos. Cinquenta segundos pra gente ir embora, velho. Peguei o ato. É nos 10, Marcos. É nos 10, Marcos. É nos 10. É nos 10? É nos 10? É nos 10? É nos 10? Como assim? Vai dar sete agora. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu não tô nos ali de cima, não. Eu... Acai! 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 Me matou, velho. Me matou, velho. Me matou, mano. Pode ser... Meu Deus... Vai me ajudar como? Morri três vezes. Já era, tô morto. Pegou, fi. Já era. Peguei. Não tem nem como ir pra morrer do drone. Ai, na principal. É aí. Deu os 10 minutos. Deu os 10 minutos. Vai, 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 vai. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Onde é que tem que ir mesmo? É, parou, parou, parou. Tá fudido. O que é que eu faço? Tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Você tem que alcançar a gente até a gente chegar lá dentro de chegada. Olha, velho. Ah, meu Deus. Vai ter... Meu Deus não, meu demônio. Meu demônio. Pô, mano. Não é possível que eu vou ser o único morrido, morrido? Ah. Ô, velho. A culpa é de vocês, viu? A culpa é de vocês. Quando é que eu falo um trem, mano, não... É isso mesmo. Bora. Ah, nem, velho. Eu tava junto com o Mark. Depois eu morri. Ah, tem um. Tem mais um morto aqui? Tá aqui, todo mundo. Tá eu e o Mito morto? Isso. Tá. Não, Mito. Morremos, velho. Ah, não. Cara, eu tô com medo. É, tô com a vida, mano. Que nem como eu te ajudar. Eu tô com duas aqui. O Lloyd tá atrás do Slap. O Lloyd tá atrás do Slap. O Lloyd tá atrás do Slap. Tá? Tá. Ah, não, velho. Ó, eu falei? Vixe, desculpa. Desculpa. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Não, não passa, não passa, não passa. Não vai dar ruim. Tô vivo, tô vivo. Eu tô olhando pra trancador pra você ver o farol. Eu não consegui pegar mais ninguém, entendeu? Sim. Fica aí parado. Beleza, eu cheguei aí. Dá pra ver a luz do farol girando de longe, velho. Luz do farol ali atrás. É o que? É o que? É o que? Ai, meu Deus. Eu fui no mapa. Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Pegou, pegou, pegou. Não. 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 Você passou, Lloyd? Passou? Ah. Ah. Mas tá valendo, tá valendo. Então, só pegou dois, Lloyd. Só pegou dois. Só. Só peguei dois. Beleza, eu tô chegando. Eu gostei do que é isso. Véi, passa no canal do Lloyd, se inscreve, que agora o terror noturno é o Lloydão que vai tá aqui. Eu gostei do Lloydão, caralho, de terror noturno. Se você não passar no meu canal, eu vou puxar seu pé. Escutou, né? Mano, thelive.tv é eu também. Primeiro comentário fixado. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Fui. E изв analystos. imports, tudo isso aqui que dizAH random. Estamos indoesto e animais. Obrigado.